Eu não sei se você notou, mas desde o mês passado, os jogadores têm jogado mais e mais de espírito. O que é meio esquisito, pois depois do lançamento do Blight e do nerf da espirituosa, ela meio que foi abandonada pelo pessoal. Mas e se eu te disser que o nerf dela foi temporariamente revertido? Ah, chablauzinho, a espírito antiga era incrível. Ela definitivamente andava pelo mapa como se ela fosse dona dele. Até porque, cá pra nós, ela meio que era dona da p*** toda. A espírito antiga, ela não tinha som direcional, ou seja, você escutava aquele mesmo barulho padrão que não te dava nenhuma informação sobre onde ela estava. Basicamente, se você estivesse dentro do raio do terror dela, você ia escutar como se ela estivesse vindo na sua direção ou como se ela estivesse bem pertinho de você. O que é péssimo pros davizinhos da vida que toda vez que escutam o face, eles iam sair do gerador e entrar no armário. Absolutamente nenhum gen ia ser feito. E pior ainda, se o mapa fosse pequenininho, onde os sobreviventes estariam constantemente dentro do raio do terror dela, a passiva da espíritu era quase um antigênio, sem nem precisar do addon de ser escutada pelo mapa inteiro quando ela estivesse em face. E quem já conhece a história sabe que esse efeito da espíritu não só era odiado por geral, como chegou ao ponto dos devs adicionarem som direcional a ela e nerfaram indiretamente a melhor perk da espíritu. Tudo isso pra você ter uma ideia de o quão forte ela era. E claro, esse é basicamente o motivo que o pessoal abandonou ela, ainda mais com outras opções de kills interessantes como o Blight e o Esque. Isso acabou fazendo a espíritu ficar um pouquinho mais de lado. Porém, atualmente parece que a Behavior pirou e trouxe de volta a espíritu antiga, pois já faz um mês que ela tá bugada e sem som direcional. Pois é, obviamente Geralt tá jogando com a espíritu porque ela tá absolutamente bugada. E se isso te surpreende, provavelmente você não conhece muito bem a comunidade do DBD. E eu também não tô no lugar pra julgar, devido a minha gameplay de espíritu no fundo. Mas não é só isso, obviamente tem que ter um motivo pra espíritu estar bugada. E até antes da nova DLC ser lançada, eu ainda não tinha certeza qual era o motivo. Até que o pessoal começou a perceber que a Behavior deu uma mexida nos sons do DBD. É, dessa vez o estagiário acidentalmente adicionou o gemidão do Zap e como o grito dos sobreviventes sendo enganchados, saca só. Eu juro que eu não só adicionei o efeito de uma pessoa gritando na edição. Isso aí já é o segundo vídeo que eu vejo alguém postar dessa anomalia de grito longo dos sobreviventes. Aparentemente isso é um bug da PTB que veio junto com o update. Mas eu acho que não dá pra reclamar, pois esse provavelmente foi um dos lançamentos com menos bugs que eu já vi. Então, mérito pra Behavior de alguma forma. Dito isso, do nada o estagiário também adicionou uma regra meio esquisita no jogo em relação aos gritos dos sobreviventes. E a regra é a seguinte, se o killer estiver fora de um raio de 19 metros dos sobreviventes, o assassino não vai escutar o grito dele. Pois é, então como você está imaginando, isso afeta as perks que fazem os sobreviventes gritarem, como faça sua escolha, Infectious Fright, por exemplo. Mas o killer ainda consegue ver aquela bolha de notificação, pelo menos. E profite, onde foi que você viu essa mudança? Chablauzinho, dentro do patch da Behavior, ela anunciou essa mudança como uma atualização de som. Pois o áudio do grito dos sobreviventes, ele foi de 2D, onde era ouvido pelo mapa inteiro, para 3D, sendo agora direcional e não podendo ser escutado quando você estiver com mais de 19 metros de distância. Mas por que 19 e não 20, Behavior? O meu toque não apreciou esse número, Matias. Custa arredondar pra cima? Pois é, agora tudo faz sentido. O estagiário, ele fez uma mudança na Spirit. Ele pegou o código do som direcional dela, copiou e colou no gancho. E o som 2D do gancho, ele copiou e colou na Spirit, num ato acidental causado por déficit de atenção. Eu te entendo, estagiário. Teve uma vez que eu deixei um Danone na pia e joguei a colher no lixo. Mas como a Behavior não se pronunciou sobre a Spirit, é 99% de chance de ser bug. Então, cuidado, que abusar de bug dá ban. Mas, parando pra pensar, a Behavior devia só dar Kill Switch na Spirit e consertar ela. Até porque, obviamente, ninguém vai parar de jogar com ela, mesmo a gente avisando isso. Capaz do pessoal depois reclamar que eu avisei e agora tem mais Spirit ainda. Enfim. Como eu disse, esse bug provavelmente veio porque os devs estavam mexendo no som do jogo para a atualização que adicionou um dos killers mais chatinhos do jogo, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E aí